META! Eu aceito! Então, em nome do Pai, eu vos declaro uma... Ai, espere, seu padre! Não é uma boa hora de se declarar em nada! Mas essa agora, e por que não? Ah, é porque o meu irmão, ele é católico praticante! Isso! É tudo bem, é pra sair dessa piraté budista! E o que é que tem que ele é católico praticante? O meu irmão, ele é devoto de São José! Tanto que ele se chama Zé! E daí? Ah, é! E daí que amanhã é dia do santo! Nada melhor do que um Zé se casar no dia de São José! É pra dar sorte! Tu tem certeza? Absoluta! Quem casa em dia de santo casa é pra vida inteira! Não tem certeza? Eu não sabia! Eu também não! Mas que é verdade, é verdade! Então, minha filha, você me desculpe, viu? Mas é amanhã que você vai desencalhar! Bem, se é assim, eu vou é pra casa com a Matilde! Vocês esperam aqui a gente até amanhã que a gente promete que volta, viu? Você fica! Tu mesmo não disse que os noivos precisam de tempo pra se gostar melhor? Olha! Pois então essa noite eu, tu e ela vamos passar a noite juntinho! Olha! É não me leve a mal! Eu e ela até que dá pra entender o que o senhor vai fazer no meio! E pedi que o senhor se conheça além da conta! É que é isso? Não dá pra conhecer a sua filha além da conta! Nem se ela bota essa é um saco na cabeça! E por que não? É que a gente tem que respeitar, né? Ela é linda demais! Mas isso é verdade! A minha filha é muito bonita mesmo! Ela é linda! Tanta beleza só pode ser vindo de família, sabe? É que ela puxou a mãe que nem chega perto dela! O quê? Quer dizer que a mãe é ainda mais feia? Eu respeito, rapaz! Não disse que era mais feia, só disse que a minha senhora era menos bonita! Misericórdia! Eu acho que deu pra entender, né? Ela era uma pessoa muito boa, sabe? Vocês deviam ter conhecido ela! Mas infelizmente, ela deixou a gente sozinho! Ela se foi! É meus pêsames! Meus pêsames? Meus pêsames por quê? Ora! O senhor não disse que ela morreu! Eu não disse que ela morreu, homem! Eu disse que ela se foi! É, foi tudo culpa minha, sabe? Foi há muito tempo atrás que ela decidiu sair adoidada! E ela foi lá pro circo! Aí, chegando lá no circo, deu um bafafá da gueita! Ai! O que aconteceu? O que aconteceu? Foi que ela entrou no circo, confundiram ela com o gorila, enfiaram na jaula e levaram embora! Mas que coisa, não é? Mas tudo bem! Isso daí já foi há muito tempo! Agora, vem aqui você! Venha! Vai! Me conte mais sobre você! Porque um cabra pra casar com a minha filha tem de ser macho! Então, se souber que eu não sou macho, eu não caso com ela? Não caso não! Mas também não fica vivo! Deteste o cabra frouxo! Ia me dizer alguma coisa? Ia me dizer que eu sou macho até o tutano! E me diga uma coisa! Como é que tu mata trinta de uma vez só? É só no tiro ou é na faca tu mesmo? É nenhum dos dois! Tá, tá bom! Pois é, pois é preciso ser tão macho, mas tão macho, mas tão macho que eu vou! É no dente! Ah! Eu tenho orgulho de ter um homem com a tua valentia como gerro! Esse casamento merece uma comemoração! Minha filha, pega pra virar pra gente! Bora! Então vamos fazer um brinde, né? Um brinde! Um brinde a nossa felicidade! E aos vinte netos que tu vai me dar! É vinte netos? Achou pouco! Não, é filho demais! Não, fique tranquilo! Maria vai ser uma boa parideira e vai dar conta do recado, viu? É, vejo que o senhor gosta mesmo de uma cachaça, né? Cachaça? Macho que é macho não toma cachaça! Cachaça bebida de moça! Ah é? E o que macho que é macho toma? Macho que é macho toma é querosene! É querosene? E puro! Pra descer aquecendo o peito! Isso! É coisa boa! Tua vez! Desceu o peito! Pegou foi fogo! Maria! Pega uma água pra eles, senão o homem vai morrer! Meu amigo! Água é uma coisa muito rara aqui no sertão, viu? Mas você que beba a vontade! Aham! Mas o que é isso? Uma hora é água! Só que tá com a costa horrível! E fede! É mesmo! Tem certeza! Tome um pouco! Tá maravilhosa! Não! Não pode ser! É me dá um copo! Mas que água é essa? Tá só um pouquinho escura! Mas não ligue não, meu filho! É assim mesmo! É só um pouquinho escura? Olha só! Ela é preta e é feito carvão! O importante é matar a sede! Tá certo! E de que rio vocês pegaram esse negócio? Rio! Aqui não tem esses negócios não, meu filho! Ué, se não foi de rio, foi de onde? Foi de um açudezinho ali, ó! Que tava secando! Era de Dadó! Só tinha uma pocinha rodeada de lama! Mas essa água foi tratada, não foi? Tratada? É! Tratada! Eu não entendi o que ele tá falando! Ele tá perguntando se vocês limparam a água! Limpar água? É tudo bem! Nem precisa responder! Vocês são um povo muito engraçado, sabe? O que a gente fez? Foi pegar um pouquinho de lama e encher a metade do cantil! A outra metade a gente usou uma... Água alternativa! Água alternativa? Mas o que é isso? É misto de cavalo! É misto de cavalo? Quer dizer que eu tomei misto de cavalo? É mais sossego! Foi de um cavalo conhecido e eu coletei direto da fonte! Botei a boca do cantil no chafariz de cavalo! Assim você me ofende! Assim você me deixa furioso! Mas o que vai que eu fiz? Como que eu te dou uma água dessas qualidades? Tu fica cuspindo! Água é tão rara aqui no sertão que a gente não desperdiça nem cuspe! Ai, ele não fez por mal não! É que minha garganta tá batendo! Então tudo bem! Maria, minha filha, teu noivo não pode morrer! Pega um lanchinho pra ele se recuperar! Ai, você tava reclamando de comer galinha! Pois é! E agora, mulher? Tome! Coisa fina! É, não tem mijo de cavalo aqui não, né? É, sossegue homem! Eu como isso daí todo dia! Sabe o que acontece? É que quando tu casar com a minha filha, tu vai largar as armas aí! E vai viver sossegado! Na verdade, sossegado mais ou menos! Que tu vai pegar no batente! Então come rapadura que rapadura dá força! Verdade! Eu vou trabalhar com o que? Ah, um trabalho tranquilo! É demais! Que bom! Não gosta de preocupação! Então esse trabalho caiu do céu, meu filho! Sabe por quê? Sabe? Tu vai quebrar pedra das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite! Não vai tentar nem se preocupar com mais nada! Quebrar pedra? É! E quanta pra ganhar por isso? É por produção! Paga por quilo? Não, por montanha! Vou apontar qual montanha deve desaparecer e tu vai descendo! Mas esse trabalho é desumano! Não liga pra esse pequeno detalhe, meu filho! O importante é que é trabalho de macho! Ou tu prefere costurar? Não! Eu pego no batente! Só que até quando eu vou quebrar pedra? A vida toda! É misericórdia! E quando eu tiro férias? Só quando tu morrer! Aí tu vai descansar por toda a eternidade! Mais do que merecia! Quer saber de uma coisa? Vai! Me mata! Agora eu quero morrer! O que deu no pé, meu irmão? Eu acho que foi um mijo de cavalo! Oh, vida cruel! Eu não merecia isso! Merecia isso o quê? Me casar com essa tua filha feia, ter 20 filhos, beber querosene, bicho de cavalo e vai trabalhar a filifeira! Me calhar a boca! Já sei! Ele me chamou de filha! Tu magoou minha filha! Eu até peço perdão! Não é culpa dela! Vai ser assim! Agora é casar! Eu no caso! Tu é um homem desalmado! Um homem sem coração! Calma minha filha! Depois o papai vai fazer uma maquilagem melhor em você! E você vai ficar ainda mais bonita! Viste? Como é que é? Que ela vai ficar mais bonita! Não, não! Que que tu disse antes? Que eu vou fazer uma maquilagem melhor! Quer dizer que é você que faz isso com a cara da pobrezinha? E a mãe ainda não voltou do circo? Que que tu passou no rosto? É tudo produto caseiro, tudo eu fiz! Aqui ó! Na boca, esse batom vermelho é Orucum com uma aba de bode! A base no rosto é titica de galinha! E nos olhos? É um rimeuzinho básico de toicinho queimado! E com cheiro! Nossa! E no cabelo? Ah! No cabelo? Nós faz alisamento na braça! Eu já entendi tudo, viu? Tu vai ficar me devendo uma! Vai lá! É, boa sorte! Maria vem cá comigo! Mas pra onde? Ali do ladinho eu vou resolver! Essa desgraça que teu pai fez na tua cara! Fica os dois aí! Quietinho sem rosnar! Vem Maria! Vamos rapidinho!